ZOMBIE APOCALYPSE Boas pessoal, eu sou o Ricardo do Gamer Tutors e estou aqui para ensinar ao Paulo Zika Plays como fazer root no Moto G2 não é só ao Paulo Zika Plays que eu vou ensinar é qualquer pessoa que tenha o Moto G2 e queira fazer root bom pessoal, é muito simples vamos aqui ao Chrome e pesquisamos King Root basta clicar aqui no primeiro espalhamos podem não usar o Chrome, podem usar o CBrowser tanto faz talvez não aqui ah ok, é no segundo clicam no segundo link do Up to Down esperam e agora clicam em Download vamos esperar como diz aqui, caso não comece o download bem, clicam aqui em atualizar autorizações, caso vocês não tenham já depois aparece aqui, este fecheiro pode danificar mas isso é apenas um aviso que é falso clicam em OK e está aqui a fazer o download e está aqui a fazer o download quando acabar eu volto pessoal, tchau voltei pessoal agora basta clicar aqui onde está King Root APK clicam em instalar clicam em instalar vamos esperar no vosso deve aparecer um aviso a dizer que esta aplicação pode tirar garantia e pode aparecer um aviso que vocês permitem tudo porque isso quer dizer que vocês estão sujeitos a tirar, a fazer root ao vosso aparelho eu aqui vou clicar em garantir mas vocês não vai aparecer neste caso isto é muito simples erro de auto de raiz vou corrigir agora a vocês vai aparecer aqui fazer root ou try now e vai começar esta barrinha depois quando a barrinha ir a 100 quando a barra chegar ao 100 o root vai estar todo feito e o vosso aparelho vai reiniciar e é tão simples quanto isso pois quando reiniciar devem ter esta aplicação SuperSU e é isso pessoal já vão ter o root no Moto G se não der mesmo assim escrevam nos comentários o que é que aparece ou o que é que diz e eu tentarei ajudar é isso pessoal tchau